A Polícia Federal prende em São Paulo 10 integrantes de uma facção criminosa. O grupo é suspeito de traficar armas e drogas. O Exército faz operação em presídio da Baixada Fluminense em que presos se rebelaram no fim de semana. Senado Federal aprova a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. O Palácio do Planalto nega que a intervenção seja por motivo eleitoral. A agenda eleitoral não é, nem nunca o será, causa das ações do presidente. Brasil cai 17 posições no ranking internacional da corrupção. O país tem 545 casos de febre amarela com 164 mortes. Milhares de estudantes pedem mudanças nas leis para dificultar a venda de armas nos Estados Unidos. Queda de ônibus em Ribanceira deixa pelo menos 40 mortos no Peru. Morre aos 99 anos o pastor norte-americano Billy Graham. 116 bilhões de brasileiros conectados. Um levantamento do IBGE mostra que o celular é hoje o principal meio de acesso à internet. Uma brasileira na história dos Jogos Olímpicos de inverno. Isadora Williams é a primeira sul-americana a se classificar para uma final de patinação artística. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Dez integrantes de uma organização criminosa foram presos hoje por envolvimento com o tráfico de drogas e armas em São Paulo. Entre os detidos está um pastor de uma igreja evangélica que, por meio do dízimo, lavava dinheiro da quadrilha. Fábio Diamante. A justiça de presidente Wenceslau, no interior de São Paulo, condenou nesta terça-feira Marcos Williams Erbas Camacho, o principal chefe da organização criminosa, a mais 30 anos de prisão por criar um núcleo de advogados para trabalhar a favor da facção. No ano passado, seis advogados foram presos na Operação Etos. O criminoso está preso desde 1999. No Rio de Janeiro, mais um policial militar foi morto durante uma tentativa de assalto. Uma operação para encontrar os assassinos teve tiroteio e uma via expressa chegou a ser interditada. O presídio da Baixada Fluminense, em que presos se rebelaram no fim de semana, foi alvo de uma operação do exército hoje. Os militares fizeram uma varredura no local. E a seguir, investidores denunciam um golpe de empresa que aplica dinheiro em bitcoins em São Paulo. Uma bola de fogo corta o céu de Salvador, assusta moradores e vira assunto mais comentado. E você vê aí mais um dia de alta na Bolsa, o sexto dia consecutivo. E o Ibovespa fechou mais uma sessão com mais de 86 mil pontos pela primeira vez. A gente volta já já. Um jovem de 20 anos foi assassinado com um tiro na cabeça durante uma tentativa de assalto no Morumbi, que é um bairro nobre de São Paulo. Segundo testemunhas, o rapaz tinha acabado de sair do trabalho e reagiu ao ser abordado. Novos vídeos gravados pela vara das execuções criminais revelam as condições precárias dentro do maior presídio do Rio Grande do Sul. Os presos convivem com ratos no acampamento que está inundado. Segundo a direção do presídio, cada preso tem uma cama e a comida é a mesma servida na cadeia pública. O tempo de permanência nos centros de triagem subiu de 4 para 20 dias. A Justiça do Rio Grande do Sul deu um prazo de 60 dias para que o governo abra novas vagas no sistema prisional. Vamos a outras notícias pelo Brasil. O dono da JBS, Wesley Batista, deixou a carceragem da Polícia Federal de São Paulo na madrugada desta quarta-feira. Wesley e o irmão dele, Joesley, tiveram a prisão preventiva substituída por medidas cautelares. Mas Joesley Batista continua preso porque tem um segundo mandado de prisão contra ele. À tarde, Wesley Batista voltou a se apresentar à Justiça. O SBT teve acesso a uma troca de mensagens que levanta uma suspeita, a de que a operação que terminou com a prisão da irmã do senador Aécio Neves foi informada com antecedência à equipe de advogados da empresa de Joesley Batista. A reportagem é de Daniel Ladiuto. É o que mostra a Pesquisa Anual da Transparência Internacional. A Polícia de São Paulo abriu inquérito contra uma corretora de moedas virtuais da Grande São Paulo que fechou as portas e deixou de pagar os clientes. Já são pelo menos 80 vítimas. E nós tentamos entrar em contato com Saulo Roque e com representantes da STM Investimentos. Mas ninguém atendeu aos nossos telefonemas. O celular é o principal meio de acesso à internet dos brasileiros. É o que diz uma pesquisa que foi divulgada hoje pelo IBGE. São 116 milhões de pessoas conectadas à rede. A paixão por dois youtubers brasileiros fez um peruano de apenas 12 anos viajar sozinho mais de 4 mil quilômetros de ônibus para conhecer pessoalmente os ídolos da internet no interior de São Paulo. Que perigo, hein? O garoto saiu de Lima, capital do Peru, e a aventura na estrada durou seis dias. Agora ele está no Brasil, sob a responsabilidade do Conselho Tutelar. Pelo menos 40 pessoas morreram em um acidente de ônibus no Peru. Subiu para 310 o número de mortos na Síria em quatro dias de bombardeios contra uma região considerada rebelde. Em outra frente, a Turquia ameaça invadir parte do território sírio. Voltando ao Brasil, subiu para 545 o número de casos de febre amarela no país. 164 pessoas já morreram por causa da doença. E apesar do aumento no número de vítimas, a imunização está bem abaixo da meta nascimento. Bom, para especialistas em marketing, a falta de um discurso unificado das autoridades pode ter deixado os brasileiros confusos. E nós voltamos agora a falar da intervenção federal na segurança pública no estado do Rio. O Palácio do Planalto negou que essa medida tenha caráter eleitoral. O decreto federal aprovado pelo Senado foi publicado hoje. O interventor, general Braga Neto, participou de uma reunião na sede do Exército em Brasília. O Ministério Público do Pará instaurou um inquérito para investigar denúncias sobre o vazamento de rejeitos de uma grande mineradora em Barcarena, no interior. Os moradores temem que um desastre ambiental contamine a água e afete a saúde. A quinta-feira vai ser mais um dia de sol e chuva pelo Brasil. Atenção no sudeste, onde uma área de baixa pressão deixa o tempo bem fechado, e no norte, que tem previsão de temporais. Com a chuva e o vento forte, uma árvore de grande porte caiu no centro de Belém. Os galhos atingiram um ônibus e um motociclista. Ele e uma passageira do coletivo tiveram ferimentos leves. Na zona rural de Paragominas, no sudeste do Pará, moradores de cinco comunidades estão isolados depois da queda da ponte do rio Potiritá. A travessia só é feita de barco. A estrutura cedeu com o excesso de chuva que atingiu a região. É só nos três estados do sul e em Mato Grosso do Sul que o tempo fica firme nesta quinta-feira. Faz 26 graus em Belo Horizonte e 28 em Natal. Na capital paulista, chove nos finais de tarde, mas a temperatura ainda bate nos 28 graus. Campo Grande alcança os 31 graus. Tempo chuvoso em Brasília e máxima de 26. Em Porto Alegre, faz 27 graus. No Rio de Janeiro, tem alerta para temporais nas próximas 48 horas. Os jogadores de grandes clubes do futebol brasileiro aderiram a uma campanha contra o assédio sexual. Os casos de abuso, principalmente nas categorias de base, despertaram a atenção do mundo depois que um ex-técnico do Manchester City, da Inglaterra, pegou 31 anos de prisão por crimes sexuais. Pela Copa Nordeste, o Santa Cruz venceu o CRB e assumiu a liderança do Grupo A. Pela primeira vez, uma brasileira vai disputar a final da patinação artística nos Jogos Olímpicos de Inverno. Um clarão misterioso chamou a atenção no céu da Bahia da noite passada. O fenômeno foi visto por moradores de Salvador e de algumas cidades do interior. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.